9, processo, fara 8.500, 54, 24, 2015, fara T1. Pedido de revisão do tarifário extraordinário da companhia Jaguari de Energia. Diretor relator, doutor Andra Petone. Esse processo, senhores diretores, é análogo a esse grupo que está sendo julgado. Então, de todo esse grupo, me coube a relatoria da companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari. Ponto que a análise técnica foi feita pela SGT na nota número 7, de 19 de janeiro de 2016, que analisou o pedido. Aqui, no que diz respeito à fundamentação, a gente segue integralmente os conceitos que foram apresentados pela área técnica, pelo Tiago. Ponto que, conforme foi demonstrado na apresentação técnica, O déficit projetado até a próxima realização do processo tarifário compromete 136% da EBITDA da empresa regulatória e 38% da parcela B. Mas, acatando os argumentos da área técnica, a gente observa que o grau de criticidade da situação não justifica o processo extraordinário, Haja vista a mitigação das causas dos descasamentos e também a própria proximidade do processo tarifário, Que ocorrerá agora em 22 de março próximo. Então, nesse sentido, considerando o que consta do processo 48.500.0054.24.2015.41, Voto por conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela CPFL Jaguari, E, no mérito, negar-lhe provimento, Haja vista, não caracterizado, o desequilíbrio econômico-financeiro da concessão que o justifique. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de revisão tarifária extraordinária apresentado pela companhia Jaguari de Energia, CPFL Jaguari, e no mérito, negar-lhe provimento. Próximo.